Boa noite, está começando agora o programa Armazém aqui pela UxTV, canal de identidade. Lembrando que você pode falar com a gente pelos nossos canais de interatividade, pelo e-mail uxtv.br, pelo Twitter no arroba uxtv ou pela nossa página no Facebook, uxtv. No programa de hoje a gente recebe os mestres da cultura popular caxiense, mas antes vamos conferir a agenda cultural aqui da Serra Gaúcha. A Vila Poliesportiva da Ux está sediando até sábado, dia 9, o Congresso Brasileiro de Pedagogia do Esporte, para debater a importância da iniciação esportiva e a formação profissional. Na programação estão diversas palestras e oficinas de rugby, vôlei, ginástica artística, basquete, entre outros esportes. Confira a programação completa no site www.ux.br. Programação de Corpus Christi na região da Serra. Amanhã, em Caxias do Sul, tem procissão e missa na Praça Dante Alighieri, a partir das 15h. Flores da Cunha realiza a missa às 9h30 da manhã, em frente à Matriz, com procissão nos tradicionais tapetes de serragem. À tarde, à 1h30, tem procissão dos Romeiros até o Eremitério Freio Salvador. Nova Pádua celebra Corpus Christi às 9h da manhã, na Igreja Matriz. Garibaldi tem missa às 9h da manhã e às 6h da tarde, também na Igreja Matriz. Em Bento Gonçalves, São Marcos e Carlos Barbosa, a missa e a procissão estão marcadas para as 15h, na Igreja Matriz dos Municípios. Farroupilha, a missa da Igreja Matriz é às 15h, mas em Caravage, as celebrações ocorrem a partir das 8h da manhã e se estendem até às 5h da tarde. Amanhã tem a apresentação de Juliano Moreira, no Zarabatana Café de Caxias do Sul. O show inicia às 19h e a entrada é franca. Domingo é o último dia para se inscrever no vestibular de inverno Ux 2012. As inscrições podem ser realizadas pelo site ux.br. O valor para vestibulando é R$ 50,00 e para treineiro, R$ 30,00. A prova será no dia 24 de junho. Neste último domingo, dia 3 de junho, aconteceu aqui em Caxias do Sul mais uma edição da homenagem aos mestres da cultura popular. E hoje a gente recebe aqui no nosso armazém alguns desses homenageados e o diretor de arte e cultura aqui de Caxias. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Tudo certo. Diretor, primeiramente falando contigo então, qual é o objetivo dessa homenagem para os mestres da cultura popular aqui de Caxias? O objetivo partiu de um princípio que a cultura popular precisa sempre de um espaço maior, da conquista de um espaço maior, de a busca das suas coisas, do reconhecimento das comunidades, aquilo que as pessoas fazem lá nas suas comunidades. E a partir desse pensamento a gente começou a mapear a cidade e elencar pessoas que de alguma forma passaram o seu conhecimento e passam o seu conhecimento para outras pessoas, através de aula ou através até de um conhecimento informal. E aí nós começamos no primeiro ano reunindo 22 pessoas, em 2010, 2011 também 22 pessoas e nesse ano 12 pessoas. E quem faz a escolha desses homenageados? Nós vamos durante o ano fazendo uma lista de nomes, né? E aí a gente, dentro das possibilidades que a gente tem, a gente procura então chamar essas pessoas a partir do currículo delas, o que elas desenvolveram ao longo da sua vida e também saber um pouco do particular dessas pessoas. E acredito que cada vez a gente vai descobrindo mais a vida de Caxias, a vida das pessoas, da cultura popular, enfim. E a gente acredita muito nisso, na proposta de construir a partir daquilo que as pessoas têm, né? Fazer um processo um pouco inverso, vir das comunidades para o centro da cidade. Certo. Aqui então tem três representantes dos homenageados desse ano. O Alexander, que é representante da cultura hip-hop. Desde quando que começou essa paixão pelo hip-hop? É, eu acho que desde 96, na verdade, né? A gente já conhecendo esse trabalho fora de Caxias, conhecemos em eventos em Porto Alegre. E a gente resolveu trazer para cá. E o que me atraiu principalmente no hip-hop foi o trabalho social, né? Desenvolver trabalhos dentro das comunidades e através daquilo que a gente vê, a realidade do dia a dia, tentar fazer um pouco diferente através da dança, da música, das artes plásticas, do rap. E para nós isso, o reconhecimento é importante, né? A gente vê que vale a pena o tempo dedicado, né? E eu acho que o que o departamento vem fazendo, né? O departamento de articultura vem fazendo, que é investir e acreditar no potencial de cada um. Em quais comunidades aqui em Caxias tu atua? A gente trabalha, a gente tem um trabalho agora atual que é no bairro Cânion, né? Desenvolvendo atividades lá dentro do projeto que é o território de paz da Zona Norte. Então a gente está fazendo esse trabalho contra o bullying, contra a favor de prevenção, uso de drogas e tal, contra a violência. É uma das comunidades que a gente trabalha. A gente tem um trabalho também no Reolom e no Montes Claros. Certo. Muito obrigado. Juliano também que já participou aqui do nosso armazém, foi um dos homenageados esse ano. Como é que foi pra ti receber essa homenagem? Eu fiquei muito grato e emocionado com o convite. Foi muito legal por mim e pelas outras pessoas que estavam lá também, amigos. Aliás, que eu conheço aí já da Noitada, nós sempre fechamos por aí. Eu fiquei muito feliz com a forma que foi feita a homenagem. E tu também realiza alguns trabalhos em torno das comunidades com a música, né? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho. É, eu participo da escola 15 de novembro lá, né? Do Altimeia, nós fizemos algumas atividades lá na quadra. E eu tenho um projeto no 1º de maio ali que eu faço juntamente com o Pietro Ferretti, que é o diretor do projeto. Que trabalhamos ali musicalização com as crianças e tal, ensinamentos, educação, né? Tudo visado pra esse lado aí. Muito legal. Certo. E como o diretor já adiantou pra gente, temos um sapateiro aqui, o seu Luiz. Tudo bem, seu Luiz? Tudo bem. Como é que foi pra ti receber esse prêmio? Olha, foi muito gratificante. Eu até nem esperava isso. Me deixou muito emocionado mesmo. Os meus familiares, meus filhos, netos, amigos, todo o pessoal. E agradecer o Elvino que tá aqui presente hoje. Na verdade, você é formado em contabilidade e mais à toa como sapateiro, é isso? É, no início eu me formei em contabilidade e ingressei também na faculdade de Direito, mas a vida, a vida, eu tinha que trabalhar e tô aí, graças a Deus. E com quem tu aprendeu a ser sapateiro? É, desde o meu pai. O sapateiro existe desde 1935. E eu sempre trabalhei com o meu pai, meu pai é uma pessoa muito conhecida aqui, o sapateiro, o Jacó, que toda cidade, os mais antigos aí devem se lembrar. E eu segui a profissão e é o que me realiza hoje, é o serviço e a família. Muita gente procura sapateiro ainda hoje em dia? Ah, com certeza. Com certeza. É uma profissão que tá praticamente em extinção, mas tem muito serviço, bastante. E eu prezo pelos meus clientes, tenho uma clientela muito grande, trabalho de manhã à noite, fim de semana, não paro. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso armazém. E o programa de hoje vai fechando por aqui, mas antes disso, o Juliano Moreira vai fazer um som pra gente. Tenham todos uma boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá. Vento vai, leve traz, todo amor que estou aqui. Um coração que sangrou, aguento.